A educação e a saúde não produzem dinheiro para se sustentar, pelo contrário, são áreas que o município tem que investir sim cada vez mais, obviamente, não tem dúvida. Educação e saúde são fundamentais para a cidade, mas elas precisam ser sustentadas por algumas áreas. E o turismo tem esse papel, o esporte tem esse papel, a cultura tem esse papel, o desenvolvimento econômico tem esse papel. Então, é uma junção de atos, de ações que vai fazer com que tenha uma educação melhor, tenha uma saúde melhor, é em cima de várias áreas que a coisa acontece. Porque o que eu fico louco nas eleições é dizer assim, ah, é muito fácil dizer, não vou investir em esporte, por que que não vai investir? Não vou investir em turismo, por que que não vai investir? Tu não quer investir em educação e saúde? Como é que tu vai fazer, captar recurso, conseguir recurso para essas áreas, se tu não investe nas áreas que produzem recurso? Se tu não é parceiro das empresas de Caxias do Sul para fomentar, que mais empresas vêm para a cidade, para qualificar a mão de obra, porque essas pessoas têm emprego, têm renda e acabem revertendo impostos para a cidade, investir em educação e saúde. É que realmente as pessoas querem ouvir aquilo que querem ouvir. É muito simples, durante a eleição as pessoas falarem que saúde e educação é o principal, eu concordo. Agora, tu dizer que as outras áreas não são principais simplesmente pelo fato político-eleitoreiro, sem dar uma solução de onde vai vir o recurso para isso, então é muito simples. Eu nunca fiz isso, e essa eleição ficou bem claro isso. Nunca abri mão das minhas defesas, de acreditar no esporte, acreditar no turismo, acreditar na cultura, e ter como prioridade, sim, educação e saúde. Mas essas áreas aqui precisam arrecadar, precisam gerar recurso para que essas áreas sejam sustentadas. Isso, para mim, é básico e é óbvio.